Só a maior rede de óticas do país se preocupa com as melhores promoções também para o seu filho e para a sua filha. Volta às aulas se aproximando, não deixa para a última hora. Leva seu filho agora no oftalmo, traz a receita aqui nas óticas de NIS e venha conhecer as melhores armações e lentes para os óculos infantis. É isso mesmo, a gente tem aqui diversas opções de marcas com promoção. Primeiro eu vou mostrar para você, ó, Vilvale e Snoop. Tem muitas opções que a criançada vem aqui e pode escolher inclusive, viu? Na compra da lente de até 4 graus, vai ganhar armação ou da Vilvale ou da Snoop. E tem promoção em outras marcas também, não é? Tem aqui, ó, Turma da Mônica, tem Seninha e também Atitude. Olha só, armações lindas, não é? Comprando uma armação de uma dessas marcas, vai ganhar a lente de até 4 graus. Gostou? Venha para as óticas de NIS, pagamento facilitado, venha, converse com eles. Mas não tem só óculos para a criançada, não. Nesse calor, nesse solzão, proteja seus olhos com óculos de sol. Para os adultos, também muitas grifes. Óticas de NIS, dois endereços, Centro, Birascaba, Moraes Barros, 961. E também lá na Praça Tacá, aqui na Paulista. Óticas de NIS.